Música A votação de dois pareceres a projetos que tratam de reivindicações dos agentes de mobilidade urbana de Natal motivou a reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, Trabalhos e Minorias da Câmara Municipal de Natal na tarde desta quinta-feira, 25 de junho A vereadora Ana Paula foi a relatora dos dois projetos que precisavam entrar na sessão ordinária também desta quinta-feira A reunião, realizada totalmente de maneira remota, contou também com a participação da vereadora Eleica Bezerra que acompanhou o voto da relatoria Nós precisamos desses profissionais e que eles sejam razoavelmente remunerados Então essa é a preocupação, que nós tenhamos o trânsito melhor possível, que faz parte do nosso cotidiano E como professora, eu gostaria que os colegas educadores do trânsito tenham uma melhor condição de vida A Desiane Moreno, para o Notícias da Câmara Música Legenda Adriana Zanotto